E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje o vídeo aqui não é de gameplay, é mais pra que... Falar aqui um probleminha que uma menina tá passando e ela joga Destiny e tal. E a gente vai tentar ajudar ela de alguma maneira. Eu não recebi essa notificação aqui por ninguém assim, pelos grupos que a gente faz parte nem nada. Quem me mandou aqui foi o Wesley Nascimento e foi o Ty que acabou mandando aqui pra gente. Pra gente saber um pouco mais da história e se puder ajudar de alguma maneira, tá ajudando, beleza? A história aqui é sobre a Mirella Faralli, teve alguns problemas de saúde aí. E o pessoal tá fazendo uma rifa beneficente aqui, que tem alguns prêmios justamente pra fazer uma vaquinha mesmo. Pra tentar ajudar ela de alguma maneira, beleza? Quem publicou isso aqui foi o Made in Blood, acho que é isso. Eu vou deixar sempre o link aí pra vocês na descrição, dar uma olhadinha aí no caso. Eu também publiquei um tempo atrás aqui pra ajudar, tipo, acho que é Ajude Miguel, que também é a história do menininho brasileiro aí, também tinha alguns problemas de saúde. E no Destiny 1 também a gente publicou aqui no canal, quando teve... Era o ataque lá, numa cidade lá de fora aqui, a própria Band tava fazendo também... Toda a venda lá da loja da Band também tá ajudando. Então sempre que não é possível, a gente tenta trazer essa ajuda aqui pro pessoal de alguma maneira. Eu sei que, tipo, a gente é pequeno, mas... Todo mundo, acho que uma pessoa a mais que conseguir ajudar ou alcançar uma pessoa a mais, sempre é bem-vindo, beleza? Então, assim, o caso da menina é mais ou menos isso aqui. Colocar aqui, ó. Ela segue a situação da Mirella. Ela foi acometida por amidalite bacteriana, uma infecção de garganta, e evoluiu com abscessos periagnidiliano. Então, é pus no pescoço, basicamente. Realizou umas cirurgias pra drenagem, ao mesmo tempo dá uso de medicação, evoluiu desfavoravelmente, e entrou em sepsis, que é a infecção por todo o corpo e no sangue, e acabou entrando em coma. A história também tá aí no link pra vocês, dá uma olhadinha. Tudo lá na página do BendingBlog pra vocês direitinho. E, no final das contas, o hospital chegou a 150 mil reais pra pagar os procedimentos e lá tudo. E teve que fechar. Mano, é meio complicado. Até lá no link aí que eu vou deixar pra vocês também, contando o caso direitinho. Tem lá algumas fotos embaixo. Mano, é embaçado. Força aí pra Mirella, força aí pra família. Enfim, quem puder ajudar de alguma maneira aí, com algum tipo de doação, será bem-vinda, beleza? Pra vocês verem que o fato é grave mesmo, tem o link aí, vários links também lá no BendingBlog, mostrando pra vocês a reportagem, mostrando o Facebook dela. Enfim, tem várias coisas lá pra vocês dar uma olhadinha. Cara, eu não fico muito feliz de falar sobre isso. Devido que é triste, né, cara? Mas tem várias pessoas passando por vários problemas também na vida. E um a mais que a gente tenta ajudar aqui, que tem como a gente tentar ajudar de alguma maneira, eu tento postar aqui pra vocês sempre pra tentar ajudar, beleza? Eu não sei como fazer esse tipo de vídeo, cara. Então é bem complicado. Mas enfim, segue aí pra vocês o vídeo. E a intenção é que vocês tentem ajudar de alguma maneira, beleza? Eu vou ficando por aqui. E é isso aí, galera. Fui. Fui. Fui.